Hoje eu vou fazer ela dançar Não tem jeito no meu ritmo, vai se apaixonar Chega a noite e começa a se arrumar Cai pro baile, rouba a cena e não para de rebolar Hoje eu vou fazer ela dançar Não tem jeito no meu ritmo, vai se apaixonar Chega a noite e começa a se arrumar Cai pro baile, rouba a cena e não para de rebolar O som do B.A. Já me deu fora na antiga, agora quer ficar comigo Para com isso, o que quer isso? Tá brincando comigo, o mundo gira gostosinha Você não sabia disso, o Diego Mix tá bonito Já me deu fora na antiga, agora quer ficar comigo Para com isso, o que quer isso? Tá brincando comigo, o mundo gira gostosinha Você não sabia disso, eu tô tranquilo, eu tô bonito Não quero compromisso Quantas vezes tu passava e eu mexia com você Nem me dava atenção, não queria nem saber Eu de chinelão no pé sonhava um dia eu e você O desprezo foi grande, eu tive que te esquecer O mundo foi girando e só vendo pra crer O tempo suficiente pra tu se arrepender Eu sempre imaginei Tanto, tanto que viajei Meu som tocando na comunidade A rapaziada embrasando A mulher que anda estudando A mulher dançando com sensualidade Eu sempre imaginei Tanto, tanto que viajei Meu som tocando na comunidade A rapaziada embrasando A mulher que anda estudando A mulher dançando com sensualidade Com respeito e disciplina Os mano e as mina A quebrada estralando no clima Todo mundo se divertindo Sem droga, sem buchicho Sem violência, sem guerra, sem conflito E no final da festa Tudo que mais interessa Pegou a gala Se não pegou já era E pra melhor finalizar Todos vem cantando Ao som do MCB A Eu sempre imaginei Tanto, tanto que viajei Meu som tocando na comunidade A rapaziada embrasando A mulher que anda estudando A mulher dançando com sensualidade Eu sempre imaginei Tanto, tanto que viajei Tanto, tanto que viajei Meu som tocando na comunidade Original Desde que antes O que foi? Tanto, tanto que viajei 43 Cının